Que o Peter é um grande de um idiota, todos já estão cansados de saber, mas teve uma vez que ele fez uma idiotice tão grande, mas tão grande, que além de quase se matar, ele também quase levou o Brian junto. Tudo isso apenas pra tomar um simples energético. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando o Peter ficou doidão de tanto tomar energético. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pra poder continuar recebendo vídeos como esse. A história começa com o Peter e seus amigos tendo uma discussão muito séria no bar sobre o que eles preferiam. Ficar com uma criatura que tivesse o corpo da Megan Fox mais a cabeça do Leonard Nimoy, ou consertar os telhados de um condomínio inteiro sozinhos. Dá pra ver que essa era uma discussão de alto nível, mas o Peter não conseguia pensar direito porque estava cansado demais. Tudo graças ao Brian e o cachorro do vizinho, que não o deixaram dormir direito à noite. Então, Joe e Quagmire sugerem que Peter deveria tomar um café ou um energético pra poder se animar. Mas o Peter nunca tinha ouvido falar nesse tal de energético, e não fazia a menor ideia do que era isso. Quagmire então tenta explicar que energético era uma bebida que fornecia energia, como o próprio nome indica. E ouvindo a conversa deles, o dono do bar aparece e dá uma latinha de Red Bull pra Peter por conta da casa. E assim que experimenta um pouco, Peter fica extremamente maravilhado com o sabor daquela bebida. Cheio de energia, Peter volta pra casa todo ligadão e começa a fazer a maior bagunça na sala. Mais preocupada, Lois aparece e pergunta o que estava acontecendo, porque aparentemente o Peter estava sumido já fazia algum tempo. Comi os energéticos, fui até Nova York, e daí? Aí está o meu garotinho. No outro dia pela manhã, Peter ainda estava todo ligadão. Isso porque ele tinha ficado viciado e não conseguia parar de beber energético de jeito nenhum. Impressionado com a energia de seu pai, Chris pede pra tomar um pouco de energético. E muito doidão, o Peter joga todas as latinhas que tinha no garoto, e em seguida vai ordenhar sua vaca. É, o Peter ficou tão doidão de Red Bull, que ele até comprou uma vaca. E como o Peter estava cheio de energia, ele começou a ordenhar a vaca na velocidade máxima. E a fricção foi tanta, que as tetas da coitadinha acabaram pegando fogo. E lembra que o Peter tinha dado algumas latinhas de Red Bull pro Chris? Pois então, o garoto tinha bebido e ido pro quarto se divertir sozinho, se é que me entendem. Mas a fricção também acabou sendo tanta, que pegou fogo onde não devia. Depois disso, ainda cheio de energia, Peter vai participar de um programa de TV, onde tinha que rodar uma roda enorme pra ganhar prêmios. Mas todo ligadão, ele acaba colocando tanta força, mais tanta força, que a roda sai do lugar e esmaga parte da plateia. E como estava muito doidão de Red Bull, o Peter simplesmente ignora o acidente e começa a dançar na frente de todas aquelas pessoas machucadas. Então, vendo como o Peter estava doidão e fazendo todo tipo de merda, Lois resolve jogar fora todos os energéticos dele. E o negócio era potente mesmo, porque olha só o que ele fez com essa florzinha. Ela começou a roubar carros. Então, ao invés de sair de casa e comprar mais energéticos, como uma pessoa normal faria, Peter tem a brilhante ideia de desenvolver seu próprio energético. E pra isso, ele bateu várias coisas aleatórias que encontrou na casa em um liquidificador, incluindo muito, mas muito querosene. Vendo isso, Brian tenta alertar Peter que era uma péssima ideia beber querosene. Mas, usando toda a sua lógica de maluco, Peter diz que querosene era combustível e o energético era um combustível para o corpo. Logo, o querosene também era energético. Na cabeça de Peter, isso fazia todo sentido. E aterrorizado com esses argumentos, Brian diz que Peter com certeza morreria se ele bebesse aquela mistura. Mas, muito doidão, Peter simplesmente diz que o que o matava o deixava mais forte. Bom, tenho certeza que o ditado não é assim. E o Peter descobriu isso da pior forma possível. Porque logo após ele ingerir aquela mistureba, ele imediatamente desabou no chão. Depois dessa grande burrice, Peter é levado às pressas para um hospital. Onde o Dr. Hartman explica que todos os produtos tóxicos que ele tinha ingerido tinham provocado uma falência renal total. Ou seja, o Peter tinha destruído seu próprio rim. E para não morrer, ele precisaria fazer um transplante. Porém, a lista de espera por um novo rim era muito grande. E não sabiam exatamente quando conseguiriam um novo para Peter. E enquanto esperava, para não morrer, Peter teria que fazer diálise três vezes por semana. Que é um processo necessário quando os rins não estão funcionando adequadamente. Diálise? E não tem outra opção? Tem sim. Não, 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 nós faremos diálise. Três semanas depois, o Peter já estava cansado de ficar indo ao hospital o tempo todo. E por isso, ele simplesmente decidiu ficar no bar com seus amigos ao invés de ir fazer o tratamento no hospital. O que não terminou sendo uma boa ideia. Peter então é levado mais uma vez às pressas para o hospital. O que desespera a Lois. E por isso, ela decide arranjar um novo rim para Peter o mais rápido possível. No entanto, o rim dela não era compatível. E ela também não queria deixar que seus filhos doassem para Peter. O que é meio contraditório. Porque se ela realmente quisesse salvar o Peter, tinha aceitado a ajuda de seus filhos. Mas enfim. A única opção que restou foi o Brian. Que se ofereceu para doar um de seus rins para que seu amigo não morresse. Depois de alguns exames, foi constatado que o rim de Brian era compatível com Peter. Mas por ser de cachorro, o rim do Brian era menor e não tinha a mesma capacidade de um rim humano. E para o procedimento funcionar, eles precisariam transplantar dois. O problema é que se fizessem isso, Brian morreria. Porque ele precisava de pelo menos um para continuar vivo. Mas muito grato por tudo que Peter tinha feito por ele, Brian acaba concordando em se sacrificar para que seu amigo continuasse vivo. E sem muita opção, o Peter acaba aceitando. Então, prestes a morrer, Brian muito emocionado se despede de toda a família. Menos do Stewie. Porque ele achava que o garoto não estava pronto para saber que ele morreria. E o Brian estava certo. Porque o Stewie acaba escutando a conversa e sequestra o cão no meio da noite. Tudo isso porque assim como o Brian, Stewie também não queria que seu amigo morresse. Mas Brian explica para o garoto que se ele não o soltasse, o Peter é quem morreria. E confrontado com essa difícil decisão, Stewie começa a chorar. Porque ele não queria que ninguém morresse. Mas essa cena que tinha tudo para ser bem emocionante, acabou sendo bem nojenta. Eu te amo! Me dá um abraço! Não, limpo nariz, por favor, não tem lenço. Depois disso, Brian vai para o hospital e se prepara para a cirurgia. Mas no último minuto, o Dr. Hartman aparece e diz que tinha encontrado um outro doador para Peter. Um humano dessa vez. Que no caso, era ele mesmo. Acontece que o Dr. Hartman era compatível com Peter e estava disposto a doar um de seus rins para ele. Mas não confundam as coisas. O médico não fez isso porque é bonzinho. Acontece que os Griffins eram os únicos pacientes dele que ainda continuavam vivos. E ele não queria perder dois pacientes de uma vez só. Sim, porque além do Brian, o Peter também morreria. Porque estava na cara que o rin de um cachorro não serviria em um humano. E só de ter a sério essa ideia, já dá para perceber porque quase todos os pacientes do Dr. Hartman acabaram morrendo. Ele é um péssimo médico. E assim, o Peter consegue um rin novo e todos voltam vivos para casa. E essa foi a vez que o Peter ficou doidão de tanto tomar energético. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui!